Banco do Brasil, compra ou espera mais um pouco? Sabia que ia vir essa, Carol. Sabia, todo mundo pergunta do Banco do Brasil. Eu acho que eu tenho uma opinião diferente da Carol, mas quer falar primeiro ou eu falo? Não, pode falar, senhor André, por favor. Bom, é assim, eu tava fazendo um estudo em Banco do Brasil, porque eu tenho ações do Banco do Brasil. Eu vendi, foi até uma polêmica que aconteceu na internet lá no meu canal, no Mestre da Riqueza, porque eu vendi as ações da Petrobras, isso faz uns seis meses, e muitas pessoas vieram me xingar, pô, a Petrobras tá pagando 50% ao ano de dividendos, tá subindo, tá lucrando muito. E aí eu falei, bom, essas pesquisas que colocam o Lula na frente é um indicador de risco pra mim frente às ações da Petrobras, porque a gente sabe que ele gosta de fazer uma intervenção, ele já falou que vai utilizar os dividendos ali pra benefício de assistencialismo, então tudo isso coloca a empresa em um cenário de risco. Porque o que o investidor quer? O investidor ele coloca o dinheiro na empresa pra buscar dividendos. Ninguém é bobo, ninguém é, não é uma ONG. A pessoa coloca o dinheiro, o investidor coloca o dinheiro. Sócio e depois não pega o dinheiro. Você na hora que você precisa de empréstimo pra comprar uma refinaria, pra furar poço de petróleo, você usa o dinheiro o quê? Do acionista, que é o cara que comprou as tuas participação na tua empresa. Aí na hora de remunerar com dividendos, agora você vai fechar a torneira e não vai pagar o cara. Então o que acontece? Os investidores, a gente vê que Petrobras derreteu, caiu muito, porque muitos investidores saíram fora. Principalmente investidores estrangeiros acabaram abandonando o barco e vendendo posição. Eu vendi a minha lá atrás. Há sete meses eu acabei comprando PetroRio, fiz uma troca em Petrobras por PetroRio, ganhei muito dinheiro, ganhei 40%. Então, muitas pessoas que estavam ganhando dividendos ali, falaram, mas PetroRio não paga tanto dividendo. Eu falei, tudo bem. Ganhei com a valorização, ganhei 40%. E está lá até hoje. Petrobras, quem segurou, perdeu todo o ganho que teve aí nos últimos meses. Então, agora entrando na questão do Banco do Brasil, eu estava explicando mais sobre a Petrobras, porque são duas empresas estatais muito ligadas ao governo federal. O Banco do Brasil já acha que tem uma menor interferência do governo. Eu acho que a Petrobras, por ser uma questão de gasolina, combustível, está muito à frente ali do radar para mexer. Por quê? Aumenta a gasolina, vai direto para a população, ali na bomba de combustível. Já o Banco do Brasil, eu acho que vai sofrer menos interferência. E puxando o histórico dos últimos anos, até no período do Lula, que foi presidente, o Banco do Brasil sempre pagou bons dividendos. Então, eu não acho que o Banco do Brasil vai sofrer uma interferência tão grande como a Petrobras. Claro, como todas as empresas estatais, nesse começo, recuaram. A Bolsa inteira recuou e o Banco do Brasil também. Mas eu acredito que o Banco do Brasil é uma empresa que tem lucros crescentes, é um baita banco, tem como concorrência o Bradesco, Santander, Itaú. Então, eu acho que o Banco do Brasil já vem muito forte do agro. Se a gente pegar... Qual é o diferencial do Banco do Brasil, Carol? Hoje, a gente pega o Itaú e o Bradesco, as linhas de crédito, ou seja, empréstimos muito fortes deles, é pessoa jurídica e pessoa física. E no agro não é tão forte. Agora, o Banco do Brasil é forte na pessoa jurídica, na pessoa física e no agro é muito forte. E o agro é muito defensivo em um momento de crise. Por quê? Quando a gente tem uma crise aqui no Brasil, como estamos vivendo, o dólar tende a disparar. E o agro se beneficia com isso. Então, o que eu quero dizer com isso? O Banco do Brasil tem uma defesa, porque ele empresta dinheiro para bons pagadores, que é o pessoal do agro, que geralmente não está em crise. Então, a inadimplência do Banco do Brasil tende a ser menor do que os seus concorrentes. E eu acho que para os próximos anos, aí o Banco do Brasil pode ir bem. Lembrando, não é recomendação de compra, é uma opinião minha pessoal. Mas qual que é a sua? Mas você está comprando ou você acha que não é a hora de comprar? Ou o que você está fazendo com as coisas? Nesse momento, eu não comprei, não vendi, porque eu já tenho uma boa posição de Banco do Brasil. Mas se o meu percentual, que é isso que eu falo para a galera que está aqui, nada mudou na minha carteira, se o meu percentual cair e permitir que eu faça compras de Banco do Brasil, eu farei sem o menor problema, tranquilamente, e vou dormir muito bem. Eu acho que o Banco do Brasil é um banco muito consolidado, é um banco que começou a inovar muito na parte digital, é um banco, como o André falou, forte no agro, tem muito caixa, o lucro deles foi recorde do banco num trimestre. Então, o Banco do Brasil é um banco que vai sobreviver a qualquer momento. Estão colocando, já colocaram na governança pessoas de confiança para ficar nas cadeiras, mas nesse momento eu não estou comprando nenhuma estatal. Por quê? Justamente por causa da questão do governo Lula. Então, o Lula tem esse histórico de usar mais a política de interferência estatal, então, nesse momento, eu olho para outros bancos, não para o Banco do Brasil. Então, nenhuma estatal eu estou comprando, eu também tenho na carteira o Banco do Brasil, mas não é de longe o que eu estou olhando agora na Bolsa para comprar. Gente, vamos fazer pergunta do chat. Uma pergunta legal aqui, ó. Quais os setores que vocês não investem? Qual é o nome? Luciano Medina. Luciano Medina, boa noite. Carol, vou deixar para você começar essa. Olha, eu não sei se o André concorda, mas tem alguns setores que eu não invisto. Então, aviação. A aviação é um setor volátil, depende do petróleo, é um setor que depende também das viagens, se tem crise, se não tem na pandemia, a gente viu passando aí um momento. E, pessoal, é importante falar, a aviação tem 1% no máximo de lucro no ano. Inclusive, a Gol agora apresentou até um resultado aí, deu notícias que não foram tão positivas. Então, aviação acho arriscado, turismo também acho um setor mais delicado, não invisto. Ah, mas caiu, Carol, vou comprar para ficar vendendo. Tem muita gente que quer fazer trade com azul, com Gol, tome muito cuidado, tá, gente? Outro dia um amigo meu me ligou, ah, vou comprar azul, vou pôr tudo em azul, porque vai subir. Não sei, pode subir, pode não subir. Então, tem que ter cuidado. Setor educacional, não gosto, assim, acho que sofre muita oscilação, a gente está vendo também essa coisa de estudo, né, pela internet, algumas pessoas, né, saindo, voltando, acho um setor arriscado. Então, aviação eu não invisto, turismo eu não invisto, educacional eu também não invisto. E você, Andrade? Eu acho que aviação, você citou bem, eu acho que aviação é o pior setor da Bolsa de Valores, né, tem extremos e enormes riscos envolvidos, como a questão do dólar, a manutenção toda é dolarizada, né, toda a tecnologia, nós temos o problema do aumento do combustível, nós temos problema, cara, ninguém imagina, mas pode ter acidente aéreo, a gente tem problema, tivemos problemas recentes aí de fechamento da economia, ninguém podia viajar, então, tudo isso impacta demais as empresas, né. Você citou a questão do setor educacional, eu particularmente também não gosto, mas acho que, assim, turismo e aviação, eu acho que são setores que eu estou fora e acho de extremo risco. Bom, meus amigos, minhas amigas, a gente está aqui no AGF+, na nossa plataforma, e como eu disse ali, o Banco do Brasil atualmente é uma das nossas maiores posições em carteira, tá, eu vou mostrar aqui, inclusive, ela é a maior posição, atualmente a gente está aí com 513 ações e investimos 17 mil reais, tá, em BBA S3, já recebemos 1.723 de dividendos, do que está um dividendo pessoal, né, isso aqui é o Will John Cost, que é o dividendo, o rendimento e dividendo baseado no meu preço médio, tá, então é 11,9%, a nossa última compra em BBA S3, faz bastante tempo, foi lá no final de 2022, a gente pagou aí 32,13 reais, tá, agora vamos dar uma olhada ali no ranking do AGF+, para ver como é que está aí os dividendos projetados e o preço teto, olha só, BBA S3 está aqui, ó, na terceira colocação, tá, lembrando que esse é o ranking que tem aí 94 empresas, tá, está com o dividendo projetado por ano de 12,73% na cotação atual de 39,02, tá, o preço teto para essa ação, preço máximo que você pode pagar, 82,83, então bem esticado, né, que dá uma margem de segurança aí altíssima de 112%, tá, a equipe do AGF+, projeta que o Banco do Brasil deve pagar quase 5 reais por ação, isso aqui, gente, é uma projeção, tá, não há qualquer tipo de garantia que vai ser esse número, que vai ser menos, que vai ser mais, mas como usuário da plataforma aqui há mais de três anos, eu posso assegurar que eles sempre chegam muito perto, tá, seja para mais, seja para menos, claro que é muito difícil, né, acertar exatamente, mas eles estão a todo momento atualizando aqui conforme os resultados do banco e o que ele vem mostrando ao mercado em termos de distribuição. Eu gosto muito de Banco do Brasil, tá, e inclusive isso aqui é muito indicado para aqueles que têm menos de cinco anos de Bolsa de Valores, é a frequência de pagamento de dividendos, tá, mapa do Dividendo Inteligente mostra que quando é que a ação costuma anunciar dividendos, olha só, eles anunciam em fevereiro, maio, agosto e novembro. Eu já vi o Banco do Brasil pagar até oito vezes ao ano, tá, isso aí é simplesmente sensacional, porque é a todo momento dinheiro caindo na nossa conta, né, então foque nesse tipo de empresa para você que está começando. Cuidado com essas aqui, ó, que pagam duas, uma vez ao ano, tá, o indicado mesmo é para quem tem menos de cinco anos focar em ações que pagam bons dividendos, né, tem um dividend yield bom, e ainda tem uma boa frequência no mínimo três vezes ao ano, ok? Esse preço teto que o AGF mais indica de 82 com 83 é bem esticado para mim, tá, o nosso preço teto pessoal fica ali na casa dos 34, 50, 35 reais, estamos aguardando ainda para chegar, porque como é uma estatal, a gente exige que haja um desconto, que haja uma margem de segurança, apesar de já estar muito alta, né, gente, a gente espera que essa margem de segurança aumente ainda mais, caso o Banco do Brasil vier ali na faixa dos 34, 35 reais. A Luizy já disse, né, Luizy Bares, que ela só compra lá pelos 32,50, tá, e por que isso? Nós estamos ali no ano do governo do PT, do Lula, e como até mesmo a gente viu no vídeo ali os irmãos Dias falando, é um governo mais tendencioso a manobras populistas, né, então eles usam os dividendos das estatais, o lucro das estatais, para benefício de socialismo, né, de atividades sociais, o que, claro, não é errado, mas, né, isso prejudica as empresas estatais, então elas podem vir, sim, a sofrer mais durante esses quatro anos, e a gente não tem pressa para fazer entrada. Então, esperamos aí a faixa dos 34, 35, para fazer um novo aporte, que sim, se vier, será um grande aporte em BBAS3, que como vocês podem ver, é um dos maiores dividendos projetados para o ano de 2023. Legenda Adriana Zanotto